Parecia só mais uma segunda-feira tranquila, voz aqui no Rio de Janeiro, mas com o Mário Senso Petralha, acho que se tem algo que a gente deve aprender é que não existe nenhum dia que pode ser 100% tranquilo. Olha isso aqui. Só hoje saíram André Mazzucco, executivo de futebol, não diretor de futebol, executivo de futebol, Felipe Gil, coordenador da base, Próspero Paoli, coordenador técnico, Rodrigo Carvalho, coordenador de captação, e ainda raparam toda a equipe de scout. Ó, vamos tentar pensar da maneira mais racional possível, e acho que pensando da maneira mais racional possível existe um problema que é muito claro. Você faz uma troca de basicamente todo o seu departamento de futebol no meio da temporada. E quando você troca basicamente um departamento inteiro no meio da temporada, você não troca só as pessoas. Você troca a metodologia, você troca o funcionamento do setor, você troca muita coisa que mal ou bem antes tinha um funcionamento e agora precisa que no mínimo alguém assume essas vagas para tudo que funcionava antes continuar funcionando. Ah, Tiago, mas não funcionava muito bem, eu não gostava do Mazzucco, eu não gostava da base, beleza. Mas será que é no meio da temporada, em julho para agosto, a gente caminhando até para a reta final do ano, que esse tipo de reformulação tem que acontecer? Eu sou muito a favor, por exemplo, da chegada do Paulo Altoori. Mas a chegada do Paulo Altoori era para uma vaga que estava vazia. Era para uma vaga que estava em aberto. Ninguém estava falando de uma reformulação completa. O André Mazzucco não ficou 3, 4 meses no clube. E essa entrada e saída de profissionais, gente, desculpa, assim como é no comando técnico, não dá para você implementar um trabalho a partir dessa metodologia. Não dá para você implementar um trabalho a partir dessa maneira de você agir. Então, assim, o Mazzucco chegou como executivo de futebol e a impressão que deixa é que ele não teve tempo nem de deixar herança alguma. Há alguns erros, há algumas situações que faltou a presença ali do Mazzucco. Sim, mas o André Mazzucco ficou muito pouco tempo, muito pouco tempo. E ainda pensando num cenário de, ah, foi contratado por ter uma experiência no projeto SAF. Pô, gente, é um cara que, assim, acho que a gente daqui para frente não vai nem poder falar mal. O grande ponto é, nessa história como tudo, a gente muda o scout todo. E se muda o scout todo é porque o trabalho não estava sendo aprovado? A gente muda o scout todo no meio da janela. Hoje, nesse momento, a chance de não vir mais ninguém é gigantesca. Hoje, nesse momento, a chance de não vir mais nenhum reforço é surreal. Porque, se eles demitem o scout, eles acreditam que toda avaliação de mercado feita é ruim. Então, a gente vai atrás de quem? Quem vai definir os nossos chefossos? O Varine? O Márcio Lara? A gente, novamente, tem um setor esvaziado. Sabe? Num momento muito importante, na última oportunidade de reforçar o elenco na temporada. Então, parece que tudo no Atlético, ele acontece de forma muito emocional. Parece que tudo no Atlético... Ah, a demissão do Leitão, a demissão de sei lá quem, a demissão do Mazuco, a demissão do scout. Parece que em nenhum momento existe uma transição. Ah, a gente quer mudar isso aqui. A gente quer mudar essa ideia. A gente quer mudar esse caminho. Ah, mas vai chegar o Alto Ouro e pode chegar o Paulo André? Era movimento que a gente já esperava. Inclusive, a própria saída do André Mazuco. Mas, no final das contas, essa sensação de, cara, um caos interno está acontecendo, não traz nem paz para os jogadores trabalharem. Os próprios jogadores ficaram surpresos com o Mazuco indo lá, se despedindo. Puto pra caralho. Mais uma pessoa que sai muito puta com o Atlético. Então, o trabalho do Varini e com essa eminente chegada do Paulo Alto Ouro, que é a questão de dias, também vai ter o trabalho de afastar o futebol dessa bagunça institucional que hoje o Atlético vive. Também vai ter o trabalho de afastar o futebol de um cenário de caos muito claro que o Atlético vive. Então, assim, não que eu defendia a permanência do Mazuco, do Leitão, do Felipe Gil, do Rodrigo Oliveira. Eu acho que existem vários pontos de melhora no trabalho desses caras. Mas eu acho que, ou pelo menos as informações indicam que a mudança está acontecendo primeiro, para depois a gente ver o que vai acontecer. Sabe? E, assim, um clube minimamente organizado não age dessa maneira. Um clube minimamente organizado não faz para depois ver o que vai acontecer. A gente, pô, poderia estar comemorando a mudança aqui. Se fosse tocada pelo Paulo Alto Ouro e se tivesse o mínimo de planejamento. Quando você muda, você precisa ter início, meio e fim nas paradas. Estou mudando por quê? Quero chegar aonde? Vou mudar isso. O Atlético, nesse cenário, ele parece só estava insatisfeito, as coisas não estavam funcionando, vou demitir todo mundo e vou ver o que acontece. Pode dar certo? Pode dar certo. Mas a maneira como as coisas fazem é completamente errada. A maneira como as coisas fazem, como as coisas acontecem, aparentemente ela não tem coerência. As mudanças não têm coerência. Vamos ver o que vai acontecer. Mas é um sentimento de bagunça, né? É um sentimento que as coisas não estão funcionando. Assim, volto a dizer, não era fã do trabalho do mazuco, achava que nossa base precisava melhorar, achava que nossas metodologias de trabalho precisavam melhorar. E, assim, se daqui a uma semana o clube apresenta profissionais para ocuparem essa vaga de maneira muito mais coerente, a gente conserta aqui, a gente se reposiciona aqui com a menor questão. Mas, ao que tudo indica, é uma mudança muito brusca no momento que o clube precisava, no mínimo, de paz. No momento que o clube precisava, no mínimo, de que as coisas estavam melhorando no campo, continuassem acontecendo, como vinha acontecendo ao longo da temporada inteira. O Atlético tem muita coisa para melhorar e existiam muitas reclamações internas. Mas não é do dia para a noite que as coisas vão se resolver. Ou é também, sabe? Ou é também. Só o tempo vai responder isso para a gente. Só o tempo vai trazer esse gabarito. Mas, é... Muito brusca. Mais uma vez, muito brusca as mudanças no clube. Muito brusca. Vamos ver. Acho que se tem alguma pessoa que entende de Atlético, na história, esse alguém é Mário Celso Petralha. Agora, o presidente vai ter que chamar a responsabilidade para ele. Agora, o presidente vai ter que assumir um papel ali, tentar preencher essas vagas, tentar mudar metodologicamente o Atlético da melhor maneira possível e da maneira mais rápida possível. Eu espero que Márcio Lara, eu espero que Mário Celso Petralha, e eu espero que esses personagens que têm um protagonismo muito grande na diretoria do Atlético consigam agir de maneira quase que instantânea, assim. Porque são cargos-chave, são cargos que, cara, se você não tem um coordenador da base, se você não tem um executivo de futebol, nada anda, né? Complicadíssimo. 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 Complicadíssimo.